Toda a juventude de Belém, da África do César e do Pará inteiro. Todos são convidados a estarem conosco na Romaria da Juventude, a partir das 16 horas do dia 20 de outubro, seguindo da Catedral para a Basílica de Nazaré. Lá celebraremos a missa solenemente às 19h30, e em seguida o grande show Votifé, que marca a nossa preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Sejam todos bem-vindos, são todos meus convidados.